O que você vai fazer amanhã, amanhã cedo? Nada O mano, eu fui ali ontem comprar uns pão ali em cima e vi um golzinho quadrado lá, estava baratinho Baratão mano, e eu queria olhar lá, tem como você ir lá comigo? Amanhã cedo? Tem sim, amanhã cedo a gente vai lá rapidão Demorou, e essa saveira aí moleque? Da hora hein? Essa saveira tá monstra Acabei de vir dali, olha o sonzinho que eu coloquei Acabei de vir dali Cadê? Nossa, maluco do céu mano Deve bater pouco isso aí hein Nossa senhora É, firmeza mano, firmeza aí Então, eu te chamo aí umas 8 horas então Firmeza? Beleza Henrique Firmeza mano Quer aí você me chama ou você quer que eu vá lá logo na sua casa? Não, aí você me chama lá Você me dá um grito lá que eu saio Ô, caiu o dinheiro lá viu? Caiu o dinheiro Caiu o dinheiro? Caiu Aí sim Aí sim Firmeza? Valeu Falou mano Firmeza Boa noite aí Falou Henrique Boa noite É mano, amanhã vem o carro Pá, de boa O golzinho Mano, tomara que dê tudo certo aí Que eu consiga pegar esse carro O parceirão vai levar nós aí Vou dormir mano Comi alguma coisinha aqui Vou dormir Casa toda suja Comi algum baguizinho aqui Um pedacinho de pizza Bora dormir mano Bora dormir que amanhã é um outro dia, moleque Henrique Henrique Ô mano Calma aí, calma aí Caramba, eu dormi demais velho Caramba Calma aí mano, já tô indo aí Beleza Vou tomar uma roupa aqui E aí mano Caramba E aí doido Oito horas em ponto você chegou hein velho Tu é louco? Chegar em ponto E aí mano, sove? Sove Será que já abriu lá? Acho que abriu mano Oito horas que já tá aberto lá né Acho que sim Creio que sim Essa aveninha tá da hora hein mano Tá show de bola Zeradinha por dentro Que ano que é? 2009 Caramba mano Ó atrás dela Da hora velho É bom que dá pra levar Móveis né Que se quiser levar E atrás dá pra levar mano Então mano Eu vi esse carrinho aí velho Tomara que esteja bom aí O precinho esteja da hora Deixa eu ver se ele tá aqui Ali ó Golzinho ali ó Já tá até Ele tá até com umas rodinhas mano Tá até com umas rodinhas Tá da horinha velho Vamo lá Vamo lá Vê esse maluco Ah já tá aberto já ó Ó ele ali ó Se liga mano Simplesão moleque Tá com essas rodinhas da hora mano As rodinhas dele tá da hora mano Aí ó Tá show de bola Mas só que tem que ver por dentro né Deixa eu ver ele Ele aqui por dentro Aí ó Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Os banquinhos dele da hora Top 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 Mano Show de bola Então ô Henrique Oi Você vai ainda falar Você vai falar aí com o vendedor né Isso Então beleza Eu vou dar uma saídinha aqui Beleza Beleza mano Vai lá Rapidão e volta E volta pra desfagar Filmeza Filmeza Valeu aí Eu vou Só vou estacionar o carro aqui É como eu parei Ali daí Ah beleza Dá uma estacionada melhor aqui no carro Nossa mano Que golzinho da hora Véi Louco 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 Mano Tomara que dê pra comprar com esse dinheiro aí Véi Tocionei Então ô Henrique Oi Beleza Vai lá Vai lá Depois você volta aí viado Pra me pegar aqui Beleza Falou Caramba Agora só fala com o vendedor Véi Fala com o vendedor aqui Deixa eu ver se ele tá aqui Mano Ó o vendedor ali ó Deixa eu ali falar com ele Opa Boa tarde Beleza Bom dia Bom dia Bom dia Boa tarde Esse Esse golzinho aí tá quanto Esse golzinho aqui tá 8 mil 8 mil 8 mil Que ano que ele é jovem 2002 Ah 2002 Pô aí sim mano Gostei dele pra caramba Véi 8 mil também não tá Não tá muito caro não Essa rodinha já Já vem nele já Já vem nele Ah Entendeu Porque Como você sabe que é a loja de M9 Aham Então quando o cara chegou lá vem dele Ele já trouxe quantas rodas aí Pra dar uma valorização no preço Do carro Entendi mano Entendeu Aham E eu tô precisando de um carro desse cara Pra mim trabalhar Pra mim sair mano Um carro Simplesão Sabe E eu passei aqui ontem Eu vi esse golzinho Eu falei Mano Esse carro é top Véi Top pra caramba E mano Acho que eu vou É Eu acho que eu vou fechar com você mano Eu tô com o dinheiro à vista aqui Não tem nenhum desconto não O máximo que eu posso fazer é 7.500 7.500 Agora aqui Pra me levar ele embora agora 7.500 Então fechou então Fechou Aí como que nós faz Eu põe o dinheiro na sua conta Vamos ali assinar os papéis Você vai Faz o depósito Assim que o dinheiro cair na conta Você vem e busca o carro Demorou Demorou então Vamos lá Bora lá Bora lá Então Tá tudo certo O dinheiro cair aí na conta Você já pode vir buscar o carro Beleza Beleza mano Muito obrigado aí Eu vou cuidar desse carro pra caramba Falou Valeu Falou mano Boa noite aí Boa noite Assim que cai o dinheiro Você já me dá um toque Beleza Você me dá um toque Eu já venho buscar correndo Eu dou um toque lá no celular Beleza Falou Boa noite Bora Pô mano Graças a Deus Tudo certo aí Rapaziada Vamos Esperar o mano aqui Que ele foi na casa da mina dele Sei lá De uma mina que ele tá pegando aí em cima Ela mora aí pra cima Nessas quebradinhas aí Agora é só esperar ele Olha o louco aí E aí louco mano Caralho Comprei mano Comprei Era oito mil Mano fez pros sete quinhentos Aí sim Agora vai dar pra dar aqueles rolês Demorou pra caramba Você é louco Ficar lá namorando Lá nos amassos E deixar aqui sozinho Pior que é lá naquele bico Lá daquela favela Você é louco Maior quebrada Você só arruma uma mina de quebrada Você é louco Vambora 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 Mas pera Deixa eu pegar um negócio ali Pra eu comer Caramba O cara só come Não tem comida em casa não Porra de comer em casa Comida ruim do caralho É doido Ai caralho Vambora 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 A gente tá ficando a noite Tá ficando a noite Quero ir pra casa moleque Tomar um banho Descansar Dormir né moleque Vambora pra casa Vambora pra casa Pensei que a gente ia ali pro encontro Agora do carro Nada Vambora pra casa Só amanhã Eu vou pegar o carro amanhã só Caramba Porque tem que Eu vou ter que ir ainda hoje Lá no banco ainda Depositar o dinheiro Na conta do maluco Aí depois ele vai me ligar Não Mas sai de eu vou lá Pode ficar sossegado Aí o cara vai me ligar O cara vai me ligar Tá ligado Depois ele vai É Assim que ele me ligar Eu já vou lá Pego o carro Aí já era Mas Já assinei tudo certinho Lá as coisas Tá tudo assinado lá De boa Ih Pera aí Eu passei da rua Oxi Não sabe mais onde você mora não é Tô doidão Caramba Caramba Que zica Você escutou? Eu acho que eu bati aqui nessa porra Dessa árvore Não sei pra onde a prefeitura vai botar uma árvore Numa avenida Nossa Árvore no meio da rua Caramba Mano É só Leva ali no Martelinho de ouro Ali no No Como que é o nome do maluco ali É Edgar Mano Leva lá Que ele arruma lá pra você Rapidão Isso aí vai Sem conta Você arruma isso aí Mano Cuidado Só cuidado Mano Tem que ter cuidado aí Esses caras Comprar Comprar carta é foda Você ganhou Foi sua carta Você tem que comprar Ou tô errado A sua foi comprada Parece que foi no açougue Firmeza mano Firmeza Valeu E o mano lá Você sabe que dia que ele vai chegar Ah Ele saiu ontem né Acho que ele foi pro sítio né O Anderson Ele deu uma viajada aí Por esses dias Não sei o que tá fazendo não No bom da vida Acho que ele deve tá Deve tá saindo com as mulher dele Ele tem um golfe GTI da hora É Então mano É da hora Firmeza então mano Valeu aí Valeu por ter ido lá comigo É nós Tamo junto aí Um abraço Você tá zicado aí Vou tomar um banho ali Vou lá ali Cortei uma baladinha Valeu Eu tô zicado Olha aqui ó É eu que tô zicado Quero ver você chegar lá na Quero ver você chegar lá na balada Com esse Com esse capô Com esse porta-mala amassado Não vou com esse carro não Esperar o Coroa chegar aí E pegar um Honda Civic dele Falou doido Falou Boa noite Falou doido É mano Graças a Deus Deu tudo certo aí Comprei o carro Pá Daqui a pouco eu vou dormir Quero ver Mano Minha mãe vai falar um monte Pra mim Acho que não Acho que ela vai ficar de boa Porque agora tem como ir no mercado Fazer os bagulho pra ela Mas espero que ela goste Deixa eu comer algum bagulho aqui Vou dormir Que amanhã no domingão Tem que pegar o carro Moleque É nós Tchau 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 Tchau